Olá amigos e irmãos do Facebook, aqui vou tentar deixar uma sugestão de nó de gravata, aquele nó chamado nó em V. Então, você vai pegar a sua gravata, juntar as duas pontas, deixar a parte estreita da sua gravata unindo debaixo da parte larga e você vai pegar a parte da sua gravata e dar uma volta por dentro, puxando para a sua direita, sempre ajustando o nó para não ficar afogado, ajustou, aí você vai dar uma volta por trás, levando por dentro e puxando para a sua parte esquerda, dando outra ajustada no nó. Depois, você vai pegar e jogar por cima do nó. Você vai jogar por cima do nó, sempre a parte larga, né? A estreita está apoiada no meu polegar, por baixo. Aí, você dá a volta, joga por dentro de novo do laço, né? Do seu pescoço, aqui, e pega a ponta da parte larga, joga por dentro do laço que você deu por cima do nó. Puxa ele, né? Puxou, ajusta o nó aqui, né? Deixou bem ajustadinho, aí, ó. Depois de ajustado, você dá aquela puxadinha para fazer o V, né? O desenho, né? O nó em V. Aí, você apoiou aqui e puxando a parte estreita, ajustando ao coleirinho da sua camisa, né? Ajustou. Tá aí, ó. O nó simples e fácil, né? E sempre, né? A gente está pedindo uma ajuda para alguém dar um nó na nossa gravata. E espero que este vídeo venha lhe ajudar. Se foi de grande importância para você, que ainda não sabia dar um nó na gravata, se ele te ajudou, dê um like aí no vídeo. Fica aí meu abraço e a paz do Senhor Jesus para amigos e irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite.